O ser humano tem como se defender. O ser humano tem como lutar, o ser humano tem, agora, um cachorro, um pássaro, como é que eles se defendem, como é que eles, vocês já pensaram um cachorro bater palma na casa de vocês e falar, me dá um prato de comida porque eu estou com fome, ele não tem como você fazer isso, a única coisa que ele vai ganhar é um pássaro, sai, então, eu não sei, eu não aguento ver isso, então eu estou com 52 cachorros. Onde agora eu vendi a propriedade, eu tinha um eucalipto. Em cima desse eucalipto, um casal de urubu resolveu ter filhote lá. Tudo bem, né? Só sei que eu peguei o filhote que caiu no chão e eu vim pra casa. Branco, que o urubu nasce branco. A gente até se entendia bem. De vez em quando, ele brigava porque eu fazia comer macaronada, porque eu não queria que ele comesse carne. Tínhamos as nossas brigas familiares, mas tudo ia bem. Aí eu jogava a comida dele em cima da casa. Quando ele estava com fome, ele descia, ia lá, me falava qualquer coisa que até hoje eu não entendi e voltava em cima da casa. Aí eu jogava a comida dele em cima da casa. Depois sumiu. Voltou com seis. Aí eu fui brigada de comer com seis em cima da casa. Depois os seis sumiram. Aí começaram a ficar na esquina dez. Depois começaram a ficar o vinte. E agora estamos com noventa. Ainda bem que tem um senhor, dono do supermercado central, que guarda todas as mochipas pra mim. E três vezes na semana eu vou lá buscar. Quando o sol tá descendo, eles têm uma arvinha onde ficam dois me vigiando. Aí quando eu vejo aqueles dois, já sei que tá todo mundo lá esperando. Aí eu já vou com meu carrinho e distribuo o jantar. Tem vezes que eu me atrapalho dentro de casa com alguma coisa, então eu atraso, né? Aí quando eu abro o portão, tá todo mundo no portão, olhando pra minha cara. Falei, não, criança, já vou, calma. Aí eu vou lá, pego o que eu tenho pra doar e levo pra eles. Acharam a minha veia de escritora que eu tinha sete anos. Quando eu estive no Colégio Santa Marcelina em São Paulo, eu escrevi muito. No colégio eu tinha um jornalzinho e eu escrevia bastante nesse jornalzinho. Depois, quando eu fui pra faculdade aqui em Goiás, de farmácia, também tinha um jornal e eu participei do jornal. Depois o Gilberto Telles, o escritor Gilberto Telles, me pediu pra escrever pro jornal da faculdade. Meu primeiro livro saiu em 69, era um livro de poesias. Meu primeiro romance foi O Velho Tema do Amor. 50 anos de lembranças, também foi premiado. Depois ele foi pro Rio de Janeiro. E o pessoal do Rio de Janeiro me deu um prêmio também como mérito cultural, porque esse livro mostra... Existe uma guerra, segunda guerra mundial. Todo mundo escreveu a respeito dos vencedores. Eu escrevi a respeito dos perdedores. Escrevi vários pra criança e de criança eu fui para o adolescente e do adolescente para o adulto. Bom, a paineira faz parte daquele livro, Os Desbravadores, que é o livro da história de Goiânia. Aí não tem nada de invenção minha, certo? É só história. Eu tive uma vida, assim, meio difícil. Então, de vez em quando, me achava numa situação meio crítica. Meu pai doente, certo? Ele estava impossibilidade de trabalhar. Eu tive que assumir. Eu fui criada na palácia, senhor, não senhor, por favor, muita licença. E foi jogada no mercado de trabalho, que não tem nada disso, né? Mas eu acho que o meu anjo da guarda... Eu pensava, agora, meu anjo da guarda, você dá um jeito, porque eu não sei como é que eu saio dessa. E o meu anjo da guarda agia. Agora, eu não sei se eu chamo ele de anjo da guarda, se é um espírito dos elementares, porque cada um denomina como quer, como pode, como foi ensinado. E eu acho, eu realmente acredito nos elementares, eu acredito que, além de nós, existe uma espiritualidade. Aqui era a minha casa. Era um sombrado, recoberto de pedras. Na frente do prédio tinha uma árvore chamada paineira, que nós chamávamos carinhosamente de variguda. Meu pai ganhou sementinha e achou, assim, ridículo que de uma sementinha tão pequenininha nascesse uma árvore tão grande. Mas a árvore nasceu, pequena, dentro de uma lata. E quando começou a colocar os primeiros espinhos, meu pai fazia piada. Como é que a gente vai fazer se aparecer uma onça para subir nessa árvore, para se salvar da onça. Depois ela perdeu os espinhos, foi criando folhas, galhos. E a gente se apegou a ela, como a gente se apega a qualquer ser vivo. Porque a gente tinha tanto medo dela morrer quando ela era, assim, pequenininha, digamos, que toda hora a gente ia lá, minha mãe cuidava, ia lá, aguava. Oh, caiu uma folha? Não, caiu duas. Ai, meu Deus, será que ela vai morrer? Depois caíram todas as folhas, ai, ai, ela morreu. Aí chegou a época, ela deu a primeira flor, depois começou a ter as folhas de novo. Então, nós aprendemos junto com ela que havia o momento das flores, o momento de não ter nada, nem folhas, nem flores, e o momento da, digamos, da floração e o momento no qual ela se enchia de folhas. Muita gente passava lá e fotografava a árvore quando ela estava em pleno esplendor, cheia de flores, porque as folhas delas caem tudo e só nasce flor. Então, mandavam-se, as fotografias eram enviadas para a gente que estava na Bélgica, que estava na Holanda, que estava nos Estados Unidos. E me pediram também a semente dela e eu forneci a semente para mandar para esses países. Se chegou e se deu certo, não sei. Depois a árvore foi crescendo, os anos foram passando. A árvore estava com 50 anos já de vida. Eu não queria vender a propriedade para a pessoa que queria comprar, porque eu já tinha desavenças por causa de árvores com essa pessoa. Me juraram que ninguém iria mexer na minha árvore e acabei vendendo, acreditando e vendendo para a pessoa. Então, entramos em um acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, que ela providenciaria o caminhão para tirar a árvore e colocá-la em outro lugar. Ela me procurou e pediu para mim ajuda, para que não liberasse a retirada da painelha. Eu falei para ela, eu falei, dona Alma, não tem como. Ele tem direito, sim, só que ele vai fazer uma compensação ambiental pela retirada da painelha. Passados alguns dias, a Secretaria do Meio Ambiente me mandou me chamar. Me disse que a pessoa não iria pagar para transportar a árvore. Então, ele ia mandar cortar a árvore porque ela não ia pagar. Eu falei, bom, mas eu não pedi para ele pagar, né? Ela falou para mim na época, olha, eu pago o que for preciso para transportar, mas eu quero que o transporte ela para um local seguro. Mas a todo momento eu vi nela aquela esperança que iria dar certo. Então, quando eu cheguei no banco e falei com a gerente, na época eu era uma moça, falei, pula, né? Eu estou precisando de 10.500 reais agora. E ela perguntou, vai, dona Alma, o que foi? Aí eu falei para ela, ela me olhou como uma paineira? Aonde, como, porquê? Assim, eu vi que ela estava me dizendo que eu devo ter meu olo mole, né? E eu estava sem dinheiro porque eu não estava esperado por isso. E não houve, eu não achei outra maneira de salvar a pátria, a não ser pedir um dinheiro emprestado. Ah, todo mundo, como sempre, diz que eu sou louca, que eu sou maluca, que eu não bato bem na cabeça, que eu ia perder o meu dinheiro, que não sei para que uma bobagem dessa, afinal, não passava de uma árvore. Inclusive, quando eu briguei com a pessoa que ia matar a árvore, ele me ofereceu uma paineira, uma muda de paineira para eu levar para a minha casa. E eu respondi, na minha casa já tem quatro paineiras que são filhas dela. Se ele não tivesse dado a palavra dele, que ele não iria mexer a minha árvore, eu não iria vender para ele. Porque dinheiro nenhum me compra. Nós começamos às sete horas da manhã, a árvore fora tirada, foi cortado os galhos. Porque ela teve que ser toda depenada. A raiz dela também foi de grande fluxo também, porque, na verdade, a árvore, a raiz ajuda sim, mas o principal dela é o peão dela. E eu tive o cuidado para que eles não retirassem o peão dela. Com esses galhos todos cortados, ela passou a pesar 34 toneladas. Dizendo eles que era impossível, porque eu pesava mais de 50 toneladas. Acho que estavam cortando eu. Estavam me cortando. Eu chorei desde o começo até o fim. Eu não tenho o costume de chorar. Eu comecei a chorar, quando puseram ela em cima daquele caminhão, eu comecei a chorar. Nós fomos descendo aqui até chegar na praça. Finalmente passou por mim um senhor de bicicleta, um senhor já com seus 80 anos. O senhor Luiz me dizendo, não, a senhora está muito nervosa. Não se preocupa, não. A árvore da senhora vai florescer, vai dar muito flor para a gente. Aí apareceu outra pessoa E me disse o seguinte Que quando o cortejo fúnebre da mãe dele passou A paineira jogou um monte de flores em cima do caixão Que tenha sido uma coincidência Ou que a paineira tivesse sentido alguma coisa Isso daí ninguém sabia explicar Porque a mãe dele, sempre que passava lá, conversava com a paineira Era uma história de enterro Eu estava enterrando a minha paineira Certo? Deveria ter deixado cortar ela e jogado fora Em lugar de tentar fazer alguma coisa Aí quando nós chegamos na praça Aí nós tivemos uma dificuldade tremenda Por quê? Porque os galhos cortados ainda eram muito altos Tão altos que havia perigo Dos galhos pegarem nos fios da selgue Depois que conseguiram tirar os fios A árvore fez esse projeto E foi entrando nessa rua daqui E foi seguindo o resto Enquanto isso, chegou o rapaz que fez o serviço dos fios Que tinha recolocado os fios nos seus lugares E foi me cumprimentar, me abraçar E me dizer que aquilo que eu estava fazendo era uma coisa muito certa Que eu deveria dar um exemplo para o pessoal, para o mundo Porque salvar uma árvore é uma coisa muito importante Porque nós precisamos das árvores mais do que elas precisam da gente A noite já estava, todos os olefotes já estavam acesos Esperando a árvore e a árvore Devagar a gente viu apontar a árvore Quando chegou lá, tivemos uma outra surpresa A árvore foi deslizada no buraco Mas eles tinham preparado maquinários para 15 toneladas E a árvore foi deslizada no buraco O maquinário não estava dando conta Aí aconteceu um milagre, não sei como definir Luzes vieram atrás dela, como se estivessem correndo atrás dela E chegaram perto dela Quando essas luzes chegaram perto dela Eram fiapos de luzes, riscos de luzes Quando chegaram perto dela, os maquinários deram conta de pôr ela em pé. Quando a árvore ficou em pé, dentro do buraco dela, as luzes sumiram, desapareceram. Como diz o outro, parece que eles cumpriram a obrigação deles e foram embora. Aí o pessoal que tinha feito o contrato jogou terra de modo de ela ficar bem servida. Colocaram a terra e foram embora. Eram nove horas da noite. Nós trabalhamos com ela mais de doze horas. O tempo passou. A árvore, a gente vinha aqui toda hora para ver se ela tinha dado um broto. Finalmente, apareceu o primeiro broto no tronco dela. Aí depois começaram os galhos a dar folhas, os periquitos a aparecer por lá. Foi festa. Com recursos, ela conseguiu transplantar essa árvore para outro local. Que ela pudesse proliferar de novo. O tempo passou e uma pessoa, não sei quem, ninguém sabe essas alturas, pegou três pneus, encostou na árvore e tacou fogo. Naquela época, tinha uma pessoa que trabalhava na polícia, que era minha amiga, mas nunca mais a vi. Ela chamava Karina. Ela me telefonou. Dona Alma, tacaram fogo na árvore da senhora. Corre lá. Dois vizinhos correram lá com água e conseguiram apagar o fogo. Quando eu cheguei, ela já estava toda chamboscada, os pneus ainda estavam lá, uma parte dos pneus estavam lá. E foi aí que surgiu a ideia de fazer uma muretinha em volta dela e colocar também, além da muretinha, colocar um cimentado em volta da muretinha para protegê-la. Foi assim, eu estava brincando mais com o meu primo, né, de carrinho, e eu vi aquela fumaça preta. Quando eu fui olhar pelo portão, a árvore da Dona Alma caindo, as galhas no chão, né, que já foi minha professora, chamei minha família, toda para apagar, falei assim, Prima, tia, chamei todo mundo para apagar o fogo, porque deixou uma árvore morrer, né. Para fazer o trasplante da árvore. É, eu sou... Depois colocaram na televisão várias vezes para mostrar, e não sei como isso foi parar em Santa Catarina. E de Santa Catarina, ele teve um senhor que viu na televisão, que não sei como conseguiu o meu telefone. Do meu telefone, ele falou comigo, me pediu o endereço e me mandou uma carta dele, uma carta de cada um dos dois filhos dele. E cada um deles me, digamos, me cumprimentando pelo que eu tinha feito, e cada um deles me mandou cinco reais para me ajudar. E esses cinco reais eu pus um quadro. Eu achei a coisa mais tocante que podia me acontecer com duas crianças entender que a natureza tem que ser protegida, tem que ser defendida. Porque sem a natureza nós não vivemos, então não damos nenhum favor para a natureza. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada que fiquei feliz. Olha, simplesmente foi um ato que eu quis fazer. Não pensei em ninguém, nem em nada. Só pensei em salvar minha árvore, em salvar uma coisa que eu amo. Rio Negrito, 11 de fevereiro de 2014. Prezada Dona Alma, meu nome é Giovana Baio Olsen. Eu tenho oito anos de idade. Fiquei admirada por sua história. É muito bonito ver pessoas que lutam por aquilo que acreditam. Estou enviando cinco reais para ajudar a pagar o empréstimo. Giovana. Música Legenda Adriana Zanotto